A questão dos documentos antigos, sendo que o mais antigo é um documento assinado pela Princesa Isabel, mas não é sobre aquela lei do Vente Livre que ela assinou, foi já doando terras em Corumbá. Ali estão algumas ascendentes da Tônia Carreiro, da artista Tônia Carreiro. De quem? Da artista Tônia Carreiro. Qual? Aquelas figuras ali, daquela fotografia, são a... É do Porto Carreiro? É, do Porto Carreiro, né? Ali a primeira, a direita, é a mulher do Porto Carreiro. Talvez bisavó, aí está o nome dela, Ludovina. Ludovina Porto Carreiro. Talvez bisavó de Tônia Carreiro. O Porto Carreiro é descendente do Porto Carreiro. Aqui, uma vitrina de armas. Armas antigas. Uma pistola de duelo ainda. Para mim, a peça mais importante que há aqui é essa pistola de duelo, né? Datada de quando? Ah, não tem data, mas deve ser do século XVI. Que... Aqui, uma pistola alemã. É a pistola Mauser, né? Ali, é um revólver que nós... Ontem veio aqui o coordenador da... Do patrimônio cultural. Nós precisamos... Pô, tentamos identificar os revólveres e não conseguimos. Parece ser o Nagant. Revolver usado na cavalaria. E aqui são as baionetas usadas na guerra do Paraguai, né? Tipos de baioneta. E aqui, uma bengala... Bengala com estoque, né? Dos pões maciosos. E aqui, uma bengala de caça. Com estoque, quer dizer... Qual a serventia dessa bengala? Essa bengala, eu sujeitei passeando na rua, muito fresco. Virando a bengala, como era costume na época, vinha um assaltante. E ele tirava, sacava, enfia a barriga do assaltante. E aí, saía de repente, né? Eu sei que não pensava que ele estava armado. Que estava com esse estoque, né? Não esperava. Aqui é uma espingarda de caça. E ali é um fuzil mouse já do exército brasileiro. Exército brasileiro. E lá um polvarim. Aquela peça bem antiga. Era o tempo em que ainda se enchia a espingarda com pólvora, como essa aqui, né? Que era enchida ainda com pólvora pela boca. Pela boca. Só, de novo, para falar para a câmera, a respeito das pistolas. O que que é? Para o senhor, por favor, repetir com relação às três pistolas. A pistola deve ser do século XVI. No tempo em que se travavam duelos. De modo que é muito antigo. É a peça mais importante que possui nessa vitrina. E o Cassio, essa peça aqui é bem velha, né? Essa pistola. Pistola de duelo ainda. De duelo, né? Do século XVI. Eu acho que deve ser essa que era conhecida como Tachipó. Era uma onomatopeia, porque representava o som que ela fazia. Ela batia no... Davi, na agulha, vamos dizer assim. Fazia TÁ. Aí incendiava a pólvora, fazia XII. Daí saia o tiro pó. Então, a digidade chamava Tachipó. Se usava inglês, ou seja... Tem uma origina nova topaica, né? Agora, aqui tem uma coisa que me interessa. Aqui, por exemplo, é a espada. Com a torre de Maria. Eu queria ver o senhor mesmo empunhando a espada. E falando... Essa espada pertenceu a... Pertenceu a Antônio Maria, o coronel que retomou a praça aqui de frente dos paraguaios em 1867. De modo que ela tem de importante a coroa do império. E a gravação do nome do Pedro II, Petro II. É uma espada, portanto, de um certo valor. Agora, essa aqui é uma espada que pertenceu ao João de Oliveira Mello, defensor do porte de Coimbra. E que morreria muito posteriormente no posto de general reformado, afogado no rio Paraguai. Já bem velhinho. De modo que foi o... O... O Mello. O Mello, chamado Mello o Bravo. E segundo o doutor Cássio acabou de dizer, foi um grande herói. Foi um grande herói. Foi também o tenente, ele era tenente, que levou o povo deixado aqui pelo comandante da praça de Curumbá, chamado... O comandante Augusto de Oliveira, que fugiu a bordo de um navio Paraná com medo de defender a cidade. E deixando atrás dele, uma coorte de pessoas que ficava aqui ao léu. E ele então teve o cuidado de levar todo esse pessoal, ação e salvo até Cuiabá. Tendo sido recebido lá com... Gloriosamente em Cuiabá como verdadeiro herói. Depois de defender Coimbra, heroicamente também. Porque lá em Coimbra, na tomada de... Primeiro na tentativa de tomada de Coimbra, houve combate corpo a corpo. Ele até entrou em combate corpo a corpo. Depois eles abandonaram o corte, por ordem do Ponto Barreiro, né? Por isso que eu digo que o Ponto Barreiro... O Ponto Barreiro foi um corredor. Mais nada. Eu digo isso, meu amigo. Aqui um punhal... Que pertenceu ao Antônio João Ribeiro, o defensor de Dourado. Aquele que falou, sei que morro, mas o meu sangue, meus companheiros, será de protesto contra a invasão do solo de minha pátria. Dizem que ele disse isso, né? Não sei se... Aquele que está numa estátua, na Praia Vermelha, que é a estátua do Antônio João, em frente à escola do Estado-Maior do Exército, na Praia Vermelha, tem a estátua de Antônio João, o defensor de Dourados. Essa é a linha da linha da linha. Pertenceu a ele. Essa espora já pertenceu ao de Prata, também, que o Cássio deve ter conhecido. Gabriel Patrício de Barra, parente do... Foi meu avô. Foi meu avô, né? De Prata. Pessoa respeitada, em Corumbai, se guarda com carinho. Avô meu e avô do Gabi. Gabi é herdeiro do nome dele. Aqui um par de votoadora, pertencendo a uma... pertencente a uma anel cavaça. Uma figura... Também é parente seu. Não. Não? É do Gabi. É do Gabi. Exato. Aqui uma bomba, então a mate, pertenceu ao Nheco. Jaquim Eugênio Gomes da Silva. As iniciais dele. Aqui é um chicote, que chamavam isso também de pingalim. De Prata e Ouro. Que pertenceu ao Paulino Gomes da Silva, pai do doutor Gabriel, né? Não. Paulino Gomes da Silva é filho do Nheco e pai do doutor Nheco. Mas como é que se chamava o pai do Nheco? É Pedro Paulino. Não, é Pedro Paulino. É. Aqui uma peça de porcelana, uma peça rica e uma peça de biscuit. Aqui temos um peitoral que pertenceu ao Rondon. Tempo que ele andava a cavalo aí nas linhas telegráficas, esse peitoral sempre o acompanhou. Como também esse emblema da república. O Rondon era muito patriota, ele botava na frente do acampamento dele, porque ele foi um republicano. Ele tomou parte na proclamação da república. Ele era jovem, mas tomou parte como positivista ao lado do Benham e Bosta. Foi que ele acompanhou diretamente a proclamação da república. Cadete ainda, jovem. Aqui um esquadro e comparte que pertenceu a um construtor. Ele não era arquiteto, era construtor, Santa Lúcia. Que foi assassinado lá em frente ao sol. Sabia disso, Paulo? Sim. Por causa de mulher. De modo que fizeram matar o Santa Lúcia. Muita gente. Aqui é uma bengala do João Batista de Barro. É seu parente. É irmão do Gabriel Patino Sebarco. Essa gente que veio lá de Cuiabá. Aqui é uma peça. Ao Paulino Gomes da Silva. Pai do Mieco. Hein? É o mesmo dono da Cristóvão. É o mesmo dono da Cristóvão. E essa é o Gabriel Vandone de Barro, diretamente. Essa é a santa que eu falei, encalhada pelo Isulino. Nossa Senhora da Conceição. Já houve gente que me propôs que mudasse o nome dessa santa para Nossa Senhora do Pantanal. Mas é interessante dotar a escultura da dona Isulina, que é nordestina e piauiense. A fisionomia de Nossa Senhora, a fisionomia de uma moça nordestina. A presença cultural da obra artística. É interessante. É interessante. A Cuiabá. A Cuiabá. Obrigado.